O nosso espetáculo começa com os representantes da cor vermelha. Vamos contar uma história com teatro e música, baseado no livro Chapeuzinho Vermelho e o Arco-Íris, Uma História Sem Lobo, de Márcia Muraco Schovesberg. Diz aí, vermelho. Vermelho é a cor da maçã, do morango, da pitanga. Da pitanga, da acerola e até da melancia. Por dentro é claro. A cor vermelha lembra muito mais coisa, não é? Vermelho é a cor do coração, do batom da moça, que quer ficar bonita. De muitos tipos de flores, como a zaleia, a rosa, a tulipa. A turma do Maternal 3, da professora Diana, agradece a presença de todos em nosso... Tchau, tchau! 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 Vermelho é também a cor do acessório daquela menina, não é? Vermelho é também a cor do chapéu daquela menina que morava com a sua mãe e tinha uma avó um pouco doente, vivendo sozinha numa casa no meio da floresta. Mas, o que vemos aqui hoje, vermelho? Hoje, vamos contar uma outra versão da sua história. Uma versão sem o lobo, sem medo e com muita esperança. Esperança? Ué, o que será isso? Bem, muito obrigado, cor vermelha. Vamos juntos descobrir o que é esperança. O espetáculo está só começando e começou com essa linda cor também. Até mais! Vamos ver se a turma da cor amarela nos dá mais informações sobre essa nova versão para a história da Chapeuzinho. Sem lobo mau. Amarelo lembra o quê? Diz aí. Amarelo é a cor da banana, do abacaxi, de algumas peras, outras que são verdes. Mas acho as amarelas mais gostosas, do melão, do milho verde. Ué, então por que se chama verde? Amarelo é a cor do sol e de muitas, muitas flores. E tem amarelo na história da Chapeuzinho? Amarelo também é a cor preferida da mãe da Chapeuzinho. E a cor da casa onde elas moravam. Felizes! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O branco é o que é e pode representar muitas coisas. Cientificamente, como cor-luz, representa a luz pura. Mas como cor-pigmento, o branco é considerado uma cor neutra. Tanto é que não está no círculo cromático. E o que o nosso livro diz sobre a cor branca? Branco é a cor da paz. Pelo menos, assim é conhecido por muita gente. Mas como explicar o que é paz? Branco lembra até uma parte de um instrumento musical, não é? Branco é a cor do marfim, no teclado do pião. Estas são as notas que vou aprender Estas são as notas e eu já sei cantar. Vou cantar agora, só que sem parar Estas são as notas e eu já sei cantar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Tem até um pássaro bem simbólico em nossa cultura Que torna o branco especial Que pássaro é esse? E a cor do pombo, o pombo correio Que naquele dia trouxe no bico Uma mensagem da vovó Para a mãe da Chapeuzinho A mensagem era breve e bonita Minha filha Estou um pouco fraca e doente Mas sei que posso melhorar Ao ver a minha neta querida Assinado Vovó E lá se vai a cor branca Iluminando as paisagens Em nosso livro Chapeuzinho Vermelho e o Arco-Íris Também temos a cor marrom Representante de gostosuras E muitas outras importâncias Queremos saber então Alguns exemplos E a relação do marrom Com a nossa versão da história Marrom é a cor da terra Que sustenta a vida Com alimento É a cor do bolo de chocolate E até de alguns pães É a cor de tantos animais Ah Marrom é a cor da cesta Da Chapeuzinho também Não é mesmo? Marrom também É a cor da cesta Que a mãe da Chapeuzinho Preparou para ela levar Uma cesta bem grande E toda arrumada Com as comidas e bebidas Preferidas da avó Marrom também Como muitos instrumentos De percussão Sopro e de cordas Como o violino E o contrabaixo O violino tem quatro cordas Tem um som agudo É pequeno E usa um arco pra tocar O contrabaixo tem quatro cordas Tem um som grave É grande E usa um arco pra tocar Vamos jogar Os dois vão tocar Vamos ouvir O que vai soar Vamos ouvir Um som diferente É o violino Sem o arco Só com os dedos A tocar E o contrabaixo Da mesma forma Como será Sem o arco O som que agora Vai se ouvir Vamos jogar Os dois vão tocar Vamos ouvir O que vai soar Que legal As cordas Formam Um belo som Ai, o verde Que cor linda também Cor necessária Predominar no mundo Não é mesmo? E para conceber Este espetáculo Tivemos muitas reflexões Estimuladas Pelo nosso projeto literário Diz aí Como o nosso livro Começou a nos estimular Verde a cor da floresta Das matas Das folhas Da natureza Verde a cor da esperança É o que dizem por aí Mas O que é esperança mesmo? É o dor de acreditar Que algo bom irá acontecer E esperar por isso Assim como a vovó esperava A chegada da Chapeuzinho Assim como nós esperamos Que nessa história Não apareça nenhum lobo E como o verde está representado Nessa versão da história Da Chapeuzinho Pela mata verde Foi andando a Chapeuzinho Distraída com a mata Por um instante Chapeuzinho começou A se sentir só Muito só Que vento O vento foi esse O vento nas folhagens Produzia barulhos estranhos Alguns Assustadores Monstros Feras Meu Deus Será o lobo mau? E aí? Nessa versão da história Tem medo? Será que o medo Começava a aparecer Na nossa história? Será que alguma coisa ruim Iria acontecer? Tchau, tchau. 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 Viramos mais uma página do nosso livro e a cor preta chega nos dando sabedoria. Oh, cor incrível. Cor de união. Explica aí melhor pra nós. Alguns dizem que preto parece uma coisa triste, mas não é. Preto é a cor da tinta que escreve-se em outros livros. Com histórias bonitas pra gente ler. Preto não é a falta de cor, mas sim a reunião de todas as cores. E onde o preto entra em nossa versão da Chapeuzinho? Mas, no meio da escuridão da floresta, Chapeuzinho viu suzir outras cabecinhas cobertas por chapéu de várias cores. A menina suspirou aliviada. Não era monstro, nem feras. Não era louco mau. Respiração com S curto. S, 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 S. S, 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 S. Ss, 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 ss. Ss, ss, ss. Ss, ss, ss. Afinal, o que é que surgiu na escuridão da floresta? Foi um grande encontro de todas as cores, várias meninas diferentes que iam para o mesmo caminho. Ah, que alívio! Então vamos lá, vamos virar mais uma página e nos aventurar com mais uma cor. Página virada, agora é a vez do azul. E eis nossos artistas nessa contação de história teatral, musical, com várias habilidades estimuladas nesse processo. O que o nosso projeto literário diz sobre o azul? Azul é a cor do céu, aquele céu bem azul do inverno na floresta. É em que as várias chapeuzinhas de todas as cores se encontraram. E perceberam cada um tinha de outras como elas, iguais, porém diferentes. Nesse dia de céu azul, então, para onde estavam indo essas várias chapeuzinhas? Cada uma ia visitar uma avó, cada uma trazia na festa uma gostosa hora diferente. Ah, é mesmo! Eu li que elas tiveram uma grande ideia, não é? Nesse momento, surgiu uma grande ideia. Que tal partilhar tudo e cada uma poder levar para a avózinha querida um pouco do que as outras levavam com amor para as próprias avós? Que tal partilhar tudo e cada uma poder levar para a avózinha querida um pouco do que as outras levavam com amor para as próprias avós? Que tal partilhar tudo e cada uma poder levar para a avózinha? Fica arriba! Sente sobre o azul, que tal partilhar tudo e cada uma poder levar para a avózinha! Tchau, tchau. Turma do arco-íris, estou ansioso para saber como aconteceu essa reunião de cores. Então, aquelas meninas, de chapéu de cores diferentes, começaram a conversar e a trocar ideias. Foram circulando e se misturando e tudo ficou muito colorido. Nota dó agudo. Dedo médio, segundo buraquinho com o dedo médio. Tampando o buraquinho embaixo com o polegar. Quatro vezes. Mas diga uma coisa, foi fácil a chapéuzinhos trocarem seus lanches umas com as outras? Logo perceberam que seria difícil trocar seus lanches umas com as outras. Seria difícil cada uma levar um pedaço de cada gloselho diferente para a vovó provar. Nota se... Trampou o dedinho. Primeiro buraquinho com o dedo indicador. Tampando o buraquinho embaixo com o dedo polegar. Quatro vezes. Alguma das chapéuzinhas tiveram alguma ideia. Foi quando uma delas gritou. Então, vamos fazer um grande piquenique. Vamos escolher o lugar mais lindo da floresta. Ao lado do rio, cada um crê na sua avó. E juntas, comeremos a tarde toda. Nota lá. Lá. Dois dedinhos, ó. Os dois primeiros buraquinhos com os dois dedos. Tampando o buraquinho embaixo com o polegar. Quatro vezes. Explica melhor como elas fizeram. Foi assim. Cada menina veio apoiando a mãe de sua mãe ou a mãe de seu pai. Nota dó agudo. Segundo buraquinho. Segundo buraquinho com o dedo médio. E nota cinco. Troca de dedo. Primeiro buraquinho com o dedo no indicador. Só trocar de dedos. Troca de dedos. E tampando o buraquinho embaixo com o polegar. Cada nota quatro vezes. Troca de dedo. Indicador. Conseguiram levar as avós? Cada vovó veio chegando. Umas caminhando com dificuldade. Outras nem tanto. Algumas doentes. Outras apenas cansadas. E sem muita esperança. Nota dó agudo. Nota dó agudo. Segundo buraquinho. Segundo buraquinho. Com o dedo médio. Com o dedo médio. Nota si. Troca de dedos. Indicador. Primeiro buraquinho com o dedo indicador. E nota lá. Os dois dedos. Os dois primeiros buraquinhos com os dois dedos. E tampando o buraquinho embaixo com o polegar. Cada nota quatro vezes. Troca de dedo. Os dois. E como foi esse encontro no meio da floresta? Todas chegaram e formaram um lindo e colorido círculo no meio da clareira. Agora, ao contrário. Começando pela nota lá. Com os dois dedos. Com os dois dedos nos dois primeiros buraquinhos. Dois dedinhos. Depois, nota si. O primeiro buraquinho. Primeiro buraquinho com o dedo indicador. Primeiro buraquinho. Em seguida, nota dó. Troca de dedos. Segundo buraquinho. Segundo buraquinho com o dedo médio. E tampando o buraquinho embaixo com o polegar. Cada nota quatro vezes. Primeiro buraquinho assim. Troca de dedo. E o que todas fizeram nesse encontro? Todas as avós conversaram e trocaram ideias. Experiências. Enquanto as netas corriam e brincavam juntas. Alegre e despreocupada. Ao mesmo tempo que saboreavam um lanche coletivo. Vamos treinar novamente do dó agudo até a nota lá. Lembrando. Nota dó agudo. Segundo buraquinho com o dedo médio. Nota se... Nota de dedinho. Primeiro buraquinho com o dedo indicador. Só trocar de dedo. Nota lá. Dois dedos. Os dois primeiros buraquinhos com os dois dedos. Só. E tampando o buraquinho embaixo com o polegar. Cada nota quatro vezes. Com o dedo médio. E como ficou a emoção nesse grande encontro? E todas, avós e netas, se admiraram com a beleza daquela união, da bondade daquela partilha. Algumas até redescobriram a esperança. Gostei. Vamos repetir o que a gente ouve. É a definição. Nota lá. Anota cinco. Anota cinco. Anota cinco. Anota Dó. Anota O. Anota Ló e Dó. Anota Dão. Isso. Agora, nós vamos... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL